Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí pra mais um vídeo do Você Não É A E hoje a gente tá aqui com o João Vitor, João, a palavra é toda sua A gente tá aqui pra gravar, o João vai contar um pouco da história dele, como que ele conheceu o jogo e tal E vamos lá, vamos lá João, o microfone é todo seu, fica à vontade Assim, eu conhecia o jogo de caminhão, eu conheci o Acros América de Lan House Aí assim, meu pai era caminhoneiro, então eu sempre quis, quando eu não tava andando de caminhão com ele, jogar Aí eu descobri o ETS2 na internet Aí eu não tenho dinheiro, comprei, original, nunca tive pirata Comprei e continuei jogando, jogava, 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 descobri mod, mas os mapas não pegavam no 1.5 E eu não consegui atualizar, ah, o celular, desculpa Eu não consegui atualizar, aí, um dia eu descobri o EAA Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que atualizar, porque eu tenho que jogar no EAA Aí eu baixei, paguei pra baixar, fazer download das versões, instalei no meu ETS2 E instalei o EAA e joguei, tô jogando até hoje, na versão mais atualizada, no mesmo perfil Ah, que legal, cara, e assim, você falou que joga no EAA e tal, qual que é o seu caminhão predileto, cara? É o 1938 frontal, mas assim, como não tem ele no jogo, eu rodo bem de Constellation Mas um puxa-saco do chefe, né, cara? É por causa do restanho, né? Admitir que é por causa do restanho, cara Não, não, é porque eu gosto realmente do Constellation Cara, o Constellation, ele é legal, cara, de andar, é um caminhãozinho bem bacana mesmo, né? Vou te fazer uma pergunta diferente, então, agora, cara Você já falou que gosta do Constellation e tal Muita gente vira pra gente e fala, pô, eu acho que falta isso no EAA, cara O que falta pra você no EAA hoje? Assim, eu sinto que faltam duas coisas no EAA Eu acho muito fera É quando, na estrada, assim, dentro de cidade, principalmente Os caminhões vão passando, a estrada vai afundando Quebra-mortes e distorce Eu acho que seria muito legal no EAA E também o clima Que, como que no Brasil os verões são bem arduosos, né? Quentes Eu acho que seria legal aquele clima que eles estão rachando, assim, do lado, assim Muito fera Eu acho que seria legal no EAA Cara, e quanto ao ETS-2, cara? O que você acha que falta no ETS-2, assim? No ETS-2, eu acho que realmente falta o bitran Os bitréns e os sons mais reais pro caminhão Porque eu acho muito irreal, né? Os sons dos caminhões É, mas esses caminhões, eles são europeus, né? Também, tem muito dessa... A maioria dos sons vem daí E aí eu acho que fica meio... Sei lá Não sei É, a gente realmente... A gente tá com o caminhão A gente não escuta aquele... Né? Aquela espécie do batuque do motor de verdade Faz falta mesmo, cara Faz muita falta pra falar a verdade Aquele som do Majestic mesmo é ridículo Que massa, cara Deixa eu te fazer uma pergunta, cara Bem sincera Me defina EAA pra você EAA Simulação ou extrema Uma palavra pra EAA, cara Uma palavra pra EAA Simulação Massa, cara Mas é isso, João Eu agradeço aí, cara Esse bate-papo, né, cara É sempre muito gratificante A gente poder trocar Essas palavras, né Mesmo com vocês A gente, às vezes, parece que é Nossa, cara O restante tá muito distante O Luiz tá muito distante Quando, na verdade A gente tá mais perto Do que muita gente acredita A gente tem se esforçado bastante Pra fazer isso Né? Então Vou deixar aí o microfone aberto, cara Pra você mandar um salve aí Pra quem você quiser Então Eu queria mandar um salve Pro meu primo Léo Dias E também Um salve pro meu outro primo Ramon Chaves Então é isso aí, né, cara Vamos Pode finalizar, cara Fala aí Ô Luiz Assim Eu falo que eu gosto do EAA Por quê? Porque o mapa EAA É um mapa muito bom Muito bem feito Assim Na simulação total E também O EAA Assim Vocês da equipe EAA São muito humildes São muito parceiros da gente Vocês interagem com a gente E assim Eu admiro vocês Que vocês conseguem fazer assim Com pouca verba Que o YouTube rende Com doações Um mapa tão fantástico Que é o EAA Ô cara Obrigado Valeu mesmo, cara Esse é o tipo de coisa Que faz a gente seguir, cara A gente fala muito Sobre Sobre a época Que a gente parou Com o mapa O nosso desejo Tipo assim Que o mapa não fosse só nosso Infelizmente Teve muita gente Que não compreendia isso E aí Veio essa ideia Do EAA ser grátis E a gente poder viver Dessas Dessas Pequenos apoios O canal do YouTube Doação E isso é muito importante Para a gente Então se você está assistindo O vídeo A gente agradece muito A todos vocês que doam A todos vocês que assistem Os vídeos Principalmente A gente pede muito Que vocês desabilitem O Adblock Porque é uma ferramenta Que atrapalha muito A gente Por exemplo De 10 mil views Que a gente tem por dia Só 3, por exemplo É monetizado Por causa do Adblock Então é uma ferramenta Que Cara São 5 segundinhos Você assiste aquele Vídeozinho ali Que dá um negocinho E Já ajuda A gente ganha Sei lá Menos de 1 centavo Por view A gente ganha 13 centavos Por mil views Para falar a verdade Então assim Cada view Que vocês dão É importante Para o canal Queria agradecer De novo João Pela sua disponibilidade Mesmo De gravar o mapa Estou passando Aqui pela sua cidade Predileta Pelo que tu falou Santo Antônio da Platina É Santo Antônio da Platina Então é isso aí galera Deixa seu like Comenta aí E a gente se vê No próximo vídeo Beleza Obrigado João De novo E a gente se vê No próximo vídeo Um abraço a todos aí E até mais Fui Tchau 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 Tchau